E aí patrão, hoje você vai ver o naufrágio do Luizão na água Essa invenção doida dele Pega a bota e pega lá E aí Luizão, como é que vai ser hoje? Fala aí pra turma que você segue no YouTube Naufragando, olha lá, o naufrágio do Luizão Luizão não desce nesse ano Olha o Luizão, pelo menos ele não tá afundando, já é uma boa notícia Vai começar a afundar já Vai lá Só me derruba o celular, né? Tá filmando já, né? Os caras gostam Muita greda pra fazer negócio Luizão, com 300 conto, construiu o boquinho dele Lá vai Luizão Tá bom Você vai batendo o celular, sabe, bicho? O celular tá virando, Luizão Tem direito o celular aí, mano Olha o Luizão, que homem, bicho Aí sim Aí o negócio foi uma emoção pura Tá gostoso, pai? Você vê que o negócio começa a afundar, entra água Você volta, hein? É, tem que ir com roupa molhada já, mano Vai se molhar Você lá, tá filmando já? Um trabalho Eu acho que seria Sem problema, eu tô filmando aqui também Ó, tem que ir com a saída Quem quiser navegar com o Luizão Só marcar o horário Né, Luizão? Quem quiser navegar com o Luizão Só marcar o horário O Fredão já era, mano Tá com medo Ó, Luizão, tá aprovado, hein? Certificado Gambia Reixa Certificado Gambia Reixa Professor YouTube Já tá longe já O velhinho não é prato não Mas pra você ficar desocupado here As a Muchas askas Luciano Você tem que vir também, bichão Fazer o ser navegar aqui Será que a Adriana vai abrir você? Vai não, vai naufragar no meio do represa Olha lá Ele tá indo longe, vai atravessar Faltou você aqui pra fazer alegria Aí Luizão, como é que é a experiência? Tá filmando agora, hein? Foi cansativo, foi tão legal Será que só com essa camiseta misturinha preta aí ficou... O Hernando Mais uma engenharia, olha Luizão Nesse lugar não tem essas tampinhas do tambor, coloca um farolzinho pra de noite Vai dar até de noite que você consegue andar com esse negócio Vai lá doido pra fazer onda hein, Luizão Da hora Faz onda Faz onda Olha lá Luizão Vai ter onda agora hein, Luizão Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vamos voltar mesmo É, fazer uma fila Pertador preto Tem que ter o ramo maior Luizão Tem que entrar agora é só meio dia e meio já vamos almoçar já passa o dia aqui já eu acho que dá pra fazer outro lado tá, não dá? é, os dois tem que remar sincronizado eu acho, foi engraçado, divertido eu só não cheguei perto do barranco lá porque é o que eu ia voltar o negócio é lento, eu cheguei no meio do coito e vai surrendo não achou nenhuma borboleta na água? eu achei uma borboleta na água lá, salvei ela você achou uma borboleta na água? é, aí eu peguei com o remo assim, ó tá, mãe? nada, tá, tentando sair da água não salvou ela foi salva pelo Paulo na remada certa queimamos o olhão tentador de barriga justo no fredo apesar que tu ia atrás, né? ah, é pra frente alíso como é fácil, né? aqui, ó não, ali ele fica melhor, né? ele fica melhor, a gente sobe de reto, já